Olá, agente peregrina! Olá, agente membrezina! Agora, agente membrezina tem agente membrezina de tenda azul e agente membrezina de tenda verde. Não é um sistema de classificação, é apenas a quantidade de tempo que a pessoa tem se mantido como membro. No segundo mês, o símbolo da tendinha fica azul. No primeiro mês, verde. Não é legal? Eu acho legal. Minuto Bíblico, Salmo 53, Almeida, revista aí atualizada, pegando o posto de melhor tradução avaliada até este momento. O tradutor não entende o que está traduzindo, a semelhança de todos os demais. Ainda está patinando no lodo ilusório e no delírio teológico de que se trata de ateísmo. Mas, como ele faz uma tradução literal, ele quase acertou todas as traduções. Ele só não acertou quando ele meteu o pé pelas mãos e contaminou o texto com a sua compreensão teológica. Que pena! Que pena! Vamos ver como ele se sai no verso mais difícil. Estou torcendo, hein? Tomam-se de grande pavor onde não há a quem temer. Deveria ser passado. Eu temo que o tradutor não entendeu a cena. Mas a estrutura de tradução está adequada. O tempo é que está errado. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sentia. Perfeito. Sentia. Pena. Tinha que estar no passado. É uma referência ao cerco de Jerusalém. Então, deveria estar assim. Tomaram-se de grande pavor onde não havia pavor. Não há quem temer. Como ele traduziu. Porque Deus dispersou os ossos daquele que te sentiava. Era só jogar para o passado. Teria ficado perfeita a tradução. Tu pôs em vergonhas. Copiou dos outros. Não entendeu. Meteu um os que não existe no hebraico. Transformou o rei que passa vergonha porque foi tomado de pavor. Quem é que se tomou de pavor? O rei e os seus homens. Então, eles passaram vergonha. Mas o salmista precisa que a vergonha recaia sobre o rei. Tu te envergonhas. O tradutor não o entendeu. É um tradutor literalista que facilita. Uma das raras bíblias que eu aprovaria. Não tiraria dez. Longe disso. Ia ser aprovado com nota mínima. Mas é uma façanha perto de todas as bíblias que seriam reprovadas com nota mínima. Uma façanha. E onde é que ele erra? Quando não entendendo, inventa. Se tivesse mantido a literalidade, teria feito um excelente papel. O sentido desse verso é que a cidade do rei violento, um leão que devora a população, literalmente, ele come o povo comendo o pão. A cidade é cercada com um exército inimigo, provavelmente será querido no cerco de Jerusalém, provavelmente esse rei covarde é Ezequias. E aí o rei se apavora, achando que vai morrer. Mas o cerco não se conclui, a cidade é preservada e então o rei passa a vergonha. O tradutor não entendia. É uma pena. Porque é uma tradução que promete que este senhor ou esta senhora, eventualmente uma mulher, continuar treinando. Poderia, inclusive, entrar para o meu time. Clica no joinha se gostou, comente, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações. E, considero fazer parte do Clube dos Bandeiras Azuis e Verdes, do Clube dos Tendeiros Azuis e Verdes, do Clube de Mendoza da Tenda do Nécio Médio. Tchau, até o próximo vídeo.